Olá pessoal, aqui é o Rafael Lyon e hoje trago-vos LOL Perdedores League of Legends. Pronto, a minha primeira vez. Muitos dos perdedores já chatearam para experimentar o League of Legends ou para jogar League of Legends. Também um dos meus colegas e amigos também me chatearam para jogar League of Legends. Um deles está aqui, que é o Sr. Lucas. Opinião. Eu sou razão, ele é a opinião. Pronto, é a diferença. Então vamos já começar aqui no LOL. A única coisa que eu gosto do LOL para já é as imagens. Não é o meu estilo de jogo, o MOBA. Não é o meu estilo de jogo favorito, ok? Mas vou experimentar e depois no final vou dizer se gostei ou não gostei, ok? Então bora lá. Temos já que eu tenho botes e pá, olha. Vejo a ver se consigo matar algum bot. Bora lá. Ok, já entrei. Cá está. E estou onde? Estou aqui. É esta. Estou na tua interface, aí no meio, em baixo. Estás a ver. Estás a dizer o que aconteceu. Tens aqui um W, um E e um R. Onde é que está isso? Calma, calma, calma. O interface. Não, não, não. O P é para comprar item. Aperte a P. Aperte a P. P, ok. Ok. Agora estás a ver a starting item. Sim, sim, sim. Compra um que deve ser 400. É, 400. É isso. É o mais caro, não é? Compra esse e depois compra os potes. Que estão logo a seguir ao lado desse. Ah. E ainda vais ter dinheiro. Hilt. Hilt Poison. Isso, isso mesmo. 2. Já está, já gostei tudo. Ok, está tudo, está fixe. Agora, bora para aqui. Segue-me, segue-me. Eu sou este aqui. Ok, agora, bora, bora. Agora, tu, no meio em baixo, tens a imagem do teu, vá, digamos, boneco. Sim, 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 sim. E depois tens lá o Q, W, E, R. Vais a ver? Ah, já vi, já vi. Sim, já vi, já vi. Ok. Agora, tipo, tu tens uma setinha em cima de... Do Q e do W e do R, né? Sim, sim. Que eu penso que é para subir nível. Agora, tu tens de jogar uma para, tipo, para começar com ela. Tipo, meter um ponto nela. Eu espalho o Q. O Q? Sim. Ok. Pronto. Agora dispara uma vez o Q. Tipo, aperta aqui mesmo. Já está. E dispara onde? Ah, pá, sei lá. Olha, pá aqui. Por exemplo. É só um teste. Ok. Eu esperava ali logo o Q. Ok. Ah, que jeito. Pronto. O gajo dispara uma cena. Estás a ver? Se tu acertares isso num gajo da deles. Seja monstrinho ou seja os outros champions. Claro que a preferência é acertar nos champions. Estes gajos aqui. Estás a ver? Claro. Ok. Vou experimentar agora. Oh, viste? Viste que desapareceu na cena? Eles ficam parados durante um bocado de tempo. Eles davam scan. Ai, ai. Calma. Ok. É praticamente assim que funciona. Agora, tipo, tu em nível 2. Tu vais ter a mesma opção. Estás a ver. Voltar a escolher outra habilidade para o par. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai daí, sai daí. Ai, ai. Ai, ai. Calma. Eu fugi, eu fugi, eu fugi para aqui. Sai daí. Vou morrer. Haha. Yeah, morri. Fantástico. Se tu estás a matar os monstrinhos para ganhar dinheiro. Tu não podes ficar em cima deles. Porque senão os gajos atacam-te. E tu perdes vida. Então tem que estar aqui a beira lá deles. Tipo, tu tens que atacá-los. Atrás dos nossos monstrinhos. Eu sei que é um bocado difícil de perceber. Tipo, mas tu ficares a olhar para o meu boneco. Tu vais ter uma ideia. Ok. Tomas. Como é que ele funciona? É assim, tem que clicar. Tem que estar a clicar, acho eu. O objetivo mesmo é atacar a torre do inimigo, não é? O objetivo depende. Ele tem vários objetivos, estás a ver? Mas claro, o principal objetivo é tu derrubares as torres deles. Ok. Para tu chegares até ao neves. Que é a coisa principal. Ah, então. É assim, nem tipo, tu estás na base dos gajos. Tu não podes estar aí simplesmente. Tipo, tu podes, mas... Neste nível, tu não vais conseguir fazer nada aí. Pois, obrigado. Jogos demoram bastante tempo. Tipo, se tu olhas para o lado direito, tu... Morri. Morri. Caga nisso. Ah, meu deus. Pode ir em cima dos gajos. Pode ir em cima dos gajos. Mas o teu... Matei! Matei! Calma, eu não matei nada. Foi isso. Eu tinha matado. Tive esta assistência. Tive esta assistência. Tome! Toma! Oh, meu deus! Percebi. Lembra do que eu te disse? Quando tu atacas eles debaixo da torre deles, a torre começa a estar a atacar a ti. Estás a ver? Só podes fazer isso ao quando és muito bom ou ao quando estás muito forte. Calma. Ah, agora aqui. Morreu! Morreu! O que estás a fazer praticamente agora é papel de suporte. O que é que é o suporte? O suporte é um gajo que ele... Mano, o suporte é tipo, estás a proteger o teu colega, é isso? Exatamente. Imagina. Por exemplo, tu nesta linha... Nesta linha... Nesta lente que nós estamos, que é o bot, estás a ver? Vêm em sempre dois gajos. É a coisão que é o ADC, que é um gajo que tem tipo... É tipo eu, estás a ver? Tem uma arma que dispara, que faz bastante dano e tens o suporte, que ajuda o gajo, no caso, estás a ver? Pode dar cura, pode dar ajuda, estás a ver? Eita, eita, eita. Toma, ok. Sem dúvidas. Oh, matei! Ok. Ah, não, mataram! O que a gajo usou? Estás a ver? É sendo que a gajo usou para te matar. Não, acho que sim. Acho que era uma espada, não reparei. Tem isso também. Quando chegas a nível 6, tu podes meter pontos no teu R. Sim. O que ela usou foi o R. Tu também tens um, estás a ver? Ah, ok. Que é o lugar mais forte. Pois. Agora vamos sair daqui. Ok. Tentas pegar algumas cenas. Oh, está a vir um gajo aí atrás. Não, na boa. Bora, bora. Olha, por exemplo, aqui no meio nós estamos na jungle, que é tipo a selva, estás a ver? Sim. Tens vários monstros aqui e estas coisas. Por exemplo, olha, olha, tens aqui este, estás a ver? É. O gajo é um passo mais forte, as a ver? Porque eles estavam ali a bocado lá embaixo. Isto aqui é preciso ficar a atacar mais tempo, essas coisas. Ataque especial. Bora, aperta o E, aperta o E, aperta o E. Mais uma vez. Como é que não é? Já está. Já está. Ficou não! Ah! Posso aumentar o boost agora? Vou aumentar aqui o boost. Vamos ver. Vamos matar esta gajo. Olha, boa! É mesmo isto, é isto, estás a ver? Ai, ai! Morri! Yeah! Morri outra vez! Por exemplo, aperta lá o D. D? Já está, D. Já está, D. Agora anda, agora anda. O teu boneco fica um pouco mais rápido. Agora... Agora Tim, se tu apertares o teu F, tu vais dar uma cena que é cura. Estás a ver? Mas não uses agora. Isto tu deve usar, por exemplo, quando nós estamos a perder... Ah, quando estamos agora a morrer, né? 5. Estás a ver? É. Agora dispara mesmo Q. Dispara Q, E, W e tudo. Menos o R. Ok. Mas vamos para usar o R também. Está para quem é de novo. R! Tá! Tu faz muito dano. Que o R. Ok, agora... Oh, tá. Já destruímos a torre. Nice! Aí está. Bora atacar a torre, galera! Vai matar essa... É para caralho... Já estou a me chatear. Derrota a torre! Derrota a porqueria do torre! Mata essa torre, porra! Mata essa torre! Mata essa torre! Estás a morrer! Estás a morrer? Fica ali! Morri! Não estou a morrer, morri! Ai, 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 ai! Foz, foz, foz! Vamos dar aqui a volta! Vamos dar aqui a volta! Nice! Morri! Morri! Não, está bom! Estou a morrer, boé! Estou a morrer, boé! Vou comprar este. Ok. Vou comprar mais o quê? Vou comprar este de 900. Também talvez comprei este. E... Está bom! Uhum! Pronto! Matámos! Boa! Nice! E agora, se nós matámos, tu ganhas boés cenas! Estás a ver? Ficas mais rápido! Ganhas mais dano! Ah! É D para clicar para ser mais rápido! Durante essa porcaria! Vamos atacar a torre! Isso! Isso! Calma! 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 Isso! Vamos! Vamos! Valeu! Vamos! Isso! Vai! Vai! É isso! Eita! É isso que quer dizer que matou a torre! Oh! Morri! Ele atravesso! Por uma torre! Olha! E aí! Ganho! Já está ganho, não é? Sim! Acabou! Fica aí! Aí está! Lindo menino! Ai que animação do caraços! E bem por todos! Tenham gostado desde já! Quero agradecer aqui a presença do senhor Lucas! Que também ajudou-me a perceber mais ou menos o League of Legends! Um bocado! Só um bocado! Só um bocadinho! Não é nada muito! Tem muito razão! É nada daquela razão! E aquela opinião! Ai meu Deus! Partir com os vossos amigos! Para os vossos amigos verem eu, de certa forma a primeira vez! Verem a primeira vez eu jogar isto! E de certa forma também verem a minha evolução! Má! Que é sempre má! A moral da história! Eu! Se eu gostei ou não gostei! Não é o meu género de jogo! MOBA! Mais ou menos! Tá! Mais ou menos! Sinceramente! Não é o meu estilo de jogo! Explode uns likes! Adicione aos favoritos que isso ajude muito mesmo! Saírem as redes sociais todos aonde! Na descrição! Para não perder nenhuma atualização! Também para ficar aqui a par de tudo! E inscrevam-se para pertencer aqui à nossa família dos produtores! Que é um espetáculo! Então é! Muito obrigado para assistir! Fica bem aí! Até a próxima! Foi uma boa jogada! Mas mesmo assim! Fui o que eu estou fazendo! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Jep!